Bonito demais, será que vai rolar uma cadeira hoje, papai? Tô com fé, tô com fé Tô com fé Tô com fé Vendo minha voz, pensa Vê se entende a minha pressa Não existe dor, é nada mais Eu tô seco, eu tô malhado Vendo as contas, minha vida nota O que interessa, vamos usar O que interessa é o quê? Não tem a voz de lá Não tem a voz de lá Não tomou certeza, meu vida monte Não tem a voz de lá